Eu sei que quando me viu eu estou por eu, eu também Só queria dizer que não posso esquecer O seu olhar no meu e quer outra vez Eu sei, não foi por acaso que onde te encontrei Não acreditava, mas agora eu posso ver Que o amor não escolhe aonde irá acontecer Mas quero sentir de novo a mesma sensação De por um momento viver a tal paixão Aquele dia também ficou de recordação Mas quero viver de novo a tal paixão Onde esteja, só quero que você lembre de mim Morar a primeira física pode ter um final feliz Cega as estrelas e o que manda o seu coração Saiba que alguém que te viu te espera e não desista não Mas quero sentir de novo a mesma sensação De por um momento viver a tal paixão Aquele dia também ficou de recordação Mas quero viver de novo a tal paixão Tchau!